Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar sobre uma geração extravagante. Essa palavra extravagante, quando eu falo ela, você já pensa, André, me lembrou da adoração extravagante, naquela época do louvor espontâneo. A gente vai começar, sim, o nosso debate nesse ponto, mas a gente vai caminhando para o que nós entendemos hoje de uma geração extravagante. Imagine você que a adoração extravagante, quando começou a surgir, vamos dizer assim, nas igrejas e em alguns ministérios, ela quebrou um pouco o paradigma de como as pessoas se comportavam no ambiente da igreja. Essa é a grande verdade. Muitos entendiam que reverência ou aquele temor da igreja era repressão. A reverência era uma forma de repressão. Então, você tem liberdade para fazer o que você quer dentro de uma igreja. Se você acha que você tem que cair no chão, se enrolar e jogar, e se for algo, claro, vindo de Deus, sem exageros, você pode fazer. Não note quem está do seu lado. Então, você ia para um culto de adoração ou de louvor extravagante, quem estava acostumado com uma igreja um pouco mais organizada ou tradicional, você assustava um pouco. Assim como, às vezes, também uma pessoa que está em uma igreja mais tradicional. Vai num culto de reteté, de pentecostal, irmão. Assusta um pouco por causa do ambiente e o que é aquilo. E a gente vai entender quais são, talvez, as implicações e os resquícios disso no dia de hoje. Porque muitas pessoas falavam que isso era uma manifestação para chamar a atenção. Hoje nós somos jovens, principalmente na igreja, que somos chamados a isso. Vamos chamar a atenção. Vamos fazer loucuras para Deus, para que todos vejam na rua. Nós temos que ser uma igreja que chame a atenção das pessoas. E é necessário a gente fazer extravagâncias, imitações de coisas do mundo, para chamar a atenção e ter a atenção do público. Eu acho que esse é o cerne e o foco do nosso debate hoje. Para você participar aqui, você pode ligar e entrar em contato conosco para responder um pouco sobre essas perguntas bem interessantes. Recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras e Impaciência. Silas Cavalcante, pastor, bem-vindo ao Antenatos. Paciência é um bairro. A gente tem que falar o quê? Águas purificadoras, Impaciência. De vez em quando, aquele pastor, o que tem a ver com a paciência? É o local onde a igreja está, não é isso, pastor? Tem, é um bairro, bairro perto de Santa Cruz, ali entre Santa Cruz e Campo Grande. Cheio de vaso, lá tem muito vaso. É, terra de adorador. Tem muito extravagante lá também. Tem uma rapaziada lá bem extravagante. Olha, o tema muito propício, muito legal, muito atual. Acho importante nós estarmos falando um pouquinho sobre isso. Porque eu entendo que existe, extravagância, acho que tem a ver com exagero. Então, acho que a gente tem que cortar um pouco dos exageros. Não pode ser nem muito o mar, nem muita terra. Porque extravagância tem a ver com extremismo. E tudo que o evangelho não é, é extremista. O evangelho, ele é de bom senso, ele é consensual. Então, os extremos, nós temos que fugir. E aí, tentarmos entender o que realmente é uma adoração livre, a liberdade de adorar. E o que é uma adoração extremista, que às vezes traz muito mais escândalo do que edificação. Muito legal poder estar aqui, André, e falar um pouquinho sobre isso. Espero poder contribuir. Bem-vindo, pastor. Também recebo. Ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo. Também apresentador do programa Aviva Rio. Sidney Gomes, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Obrigado, produção. Mais um convite. É um prazer estar aqui com essa seleta mesa de debatedores, homens de Deus. E para debater um tema que ele é bem atual, né? Sobre igreja extravagante, adoração extravagante. E eu creio que a gente precisa definir também o que é extravagante para o nosso tempo, para aquilo que a gente vive hoje. Então, assim, é um tema também do interesse de todos. Você que é igreja, faz parte da igreja, ama a igreja, posta no Face, chama alguém para assistir, porque vale a pena. Também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica, a paz do Senhor, Alfredo Barros, pastor, bem-vindo ao Antenados. Olá, André. Mais uma vez juntos aí, queria dar também um grande abraço a todos os telespectadores. Estamos no maior e melhor programa do Brasil, o Antenado em geral. É sempre uma grande bênção. Bem-vindo, pastor. E também, por último, recebo ele que é pastor na equipe Vozes e Trovões, Marcos Felipe. Querido, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado aí pelo convite. É a minha primeira vez que eu estou aqui no debate. Na minha juventude, lá para o ano de 2000, eu estava bem inserido nesse tema, né, de adoração extravagante. Então, acredito que hoje a gente vai ter bastantes informações aqui para debater. Vai ser bem legal aqui e vai ser bem interessante. Ó, mais uma vez, você pode participar conosco durante todo o debate. Nós vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados. Mas, se você vai estar com o celular sempre, assiste televisão com o celular na mão, DDD 21 98079 2961. É o zap aqui da Boas Novas. E você pode participar ao vivo, mandando mensagem, áudios e vídeos aqui para a gente. Deixa eu já iniciar, então, um pouco. Só para a gente pegar esse fio da merda de louvor e adoração extravagante. Que eu fiz até um apanhado aqui. Não sei se não participei muito. Eu sou de uma igreja de Assembleia de Deus, um pouco pentecostal. Mas é uma igreja de tradição também. Então, não era... Dependendo da região do Brasil onde você estava, essa questão de extravagante não era muito bem vista. Mas vocês entendem que quando surgiu isso, até para a gente chegar nos tempos de hoje, talvez veio em resposta a alguma postura que a igreja tinha, de culto. Muitas pessoas achavam que o formato, a liturgia reprimia um pouco a maneira que as pessoas lidavam. Na igreja, vamos em pé, coral ali, aqui, sentava. A gente não tinha muita troca, muita interação. Muitas pessoas entendiam que a adoração extravagante, espontânea, veio para quebrar um pouco desse rigor que a igreja tinha durante seu ambiente de culto coletivo, principalmente, onde as pessoas não tinham liberdade de adorar, de levantar. No máximo, levantar a mão. Mas se elas quisessem correr na presença do Senhor, gritar, rolar, imitar, talvez, animais. Enfim, a gente vê muito isso em culto. O cara está andando como se fosse um leão, um cachorro, não sei. Vocês, desculpa até a nomenclatura, mas se você for na internet, é exatamente isso que você consegue ver. E pessoas ministrando. E, às vezes, isso chegava até a assustar quem estava acostumado com um ambiente um pouco mais controlado no culto. Vocês entendem que tinha também esse viés ou foi algo, de fato, totalmente espontâneo? Qual o entendimento de vocês? Só para a gente fazer uma apanhada nesse primeiro bloco do que vocês enxergaram do que era adoração extravagante, louvor extravagante. André, acredito até realmente que esse movimento vem em contrapartida a toda a liturgia tradicionalista que o culto tinha, todo aquele simbolismo, aqueles protocolos. O culto tem o seu protocolo. Eu acho interessante que o culto tenha uma ordem. O culto tem que ter uma ordem. Paulo, quando ele manda a primeira carta aos corintos, a igreja de corintos era uma igreja que começou a celebrar Santa Ceia, talvez de modo extravagante. Um culto extravagante era o culto da Santa Ceia. Uns bebiam, se embriagavam, outros comiam muito, outros não comiam nada. Era uma bagunça aquilo lá. Cada um fazia o que queria. E Paulo vem e traz uma liturgia de ordenação do ato da Santa Ceia. Ah, mas é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Mas é um culto. Ali era um culto de ceia, de celebração da memória de Cristo. Então, Paulo traz uma orientação, um doutrinamento daquele momento ali, onde havia muita bagunça. Cada um fazia o que queria. Então, eu entendo que, às vezes, nós podemos quebrar o protocolo. Às vezes, acho interessante isso. Mudar o modelo. Na nossa igreja, por exemplo, quando nós celebramos a ceia do Senhor, a gente quebra. A gente não bota só aquele louvor 39 da Arpa Cristã. Nós abrimos esse culto. Então, a gente pega louvor diferentes e coloca louvores que falam também do corpo, do sangue, e quebra um pouquinho. Mas eu entendo que a gente não pode... Eu sou contra a extravagância. Eu sou a favor de modificar, de quebrar o protocolo do culto. Mas tem que ter uma linha, tem que ter uma organização. As igrejas tradicionais, elas têm aquela programação. Quem vai falar, quantos minutos fala. Não adianta que não muda. Se você chegar de última hora, posso dar uma oportunidade para um amigo meu que veio lá de Belém do Pará. Olha, não tem como. Não está na programação, não tem como. Eu aí já acho radicalismo também. Eu acho que já é um extremismo. Engessa também. É, engessa. Então, acho que tem que ter uma coisa maleável, né? Não pode ser uma coisa engessada. Agora, por outro lado, chegar e falar, ó, cada um faz o que quer no culto. Vamos lá, um imita leão, outro imita macaco, outro dá salto mortal, um canta. E aí vira bagunça. Paulo disse, quem tem salmo, vai trazer o salmo. Quem tem profecia, traz a profecia. Mas o que ele diz? Um após o outro, porque Deus não é Deus de confusão. Então, uma coisa é um louvor, uma liberdade de adorar. Outra coisa é um culto que vira uma babel. Todo mundo, cada um faz o que quer. Isso acontece no meio dos pentecostais. Às vezes, profecia. Está um profetizando no canto, o outro do outro. Culto de reteté, às vezes, cada um vai para um lado também. Cada um faz o que quer. Se esquece do doutrinamento. E aí acha que o Espírito Santo tem liberdade. O Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, mas existe uma liturgia e uma linha de orientação do culto que tem que haver. Essa foi também a visão de vocês sobre tudo o que vocês viram no movimento de louvor espontâneo ou extravagante? Durante o ano de 2000, na verdade, eu creio que o Brasil foi afetado por algo que começou a acontecer em algumas regiões fora do Brasil. Por exemplo, o Canadá, em 1994, começou todo esse movimento que acabou algumas pessoas titulando como um avivamento local. Indy Clark estava envolvido, algumas outras pessoas. E foi daí que surgiu muito essa questão do movimento de homens imitarem animais, um pouco da questão da adoração, sem envolver muito o cântico falado, de instrumento espontâneo. Eles mandaram algo espontâneo. O que você sente vontade de fazer o quê? Com a missão de sons. Adore como você sente... Exato. E aí isso tomou um boom muito grande em 1994, com algumas equipes ministeriais, que hoje nós conhecemos até alguns deles. E o Brasil, com esse movimento missional de alguns homens vindo para cá, acabou sendo afetado por isso. E aí entra no que você falou, né? Nossas igrejas estavam um pouco, vou dizer bem que engessadas num modelo. E eu vim de uma igreja, uma denominação onde não tinha bateria, não tinha muito essas coisas. Passamos um determinado momento até que essa música, esse modelo musical, chegou. E, em paralelo a isso, nós fomos afetados pelo que Deus estava fazendo. E aí entra a alma, né? Que é a questão da alma responder a esse grande poder que Deus estava manifestando. E aí acaba havendo respostas humanas que, se a gente for tentar entender de forma humana, realmente vai dar uma loucura aí na mente. E aí foi isso que aconteceu nos 10, 15 anos anteriores aí, que hoje já, na minha opinião, já está um pouco mais devagar. A primeira coisa que eu acho é que essa denominada extravagância, isso está muito ligado às gerações. Porque, enquanto algo é normal para uma geração que está chegando, é extravagante para uma geração que já está. Porque a geração que já está, está acostumada a fazer o habitual. E a geração que está chegando, ela quer coisas novas. Então, a gente tem, na história da igreja, um processo que ele é contínuo. E as gerações, elas sempre foram extravagantes. Desde a chegada de Evan Roberts no País de Gales, com o avivamento que tomou todo o país. E que as pessoas começam a ser batizadas com o Espírito Santo só quando ele entrava na igreja. Aquilo ali já foi um choque, até os acontecimentos que vigoram hoje. Aí, a gente tem que entrar num consenso para definir o que é extravagância e o que não é extravagância. Porque é extravagância uma pastora imitar um leão em cima do altar? Então, o fato da extravagância estar nela imitar o leão? Ou porque ela está em cima do altar mostrando algo que ela não é? Porque se for isso, muita gente está imitando muita coisa em cima do altar. Muita gente está dizendo que não é em cima do altar. Tem gente que imita o homem de Deus em cima do altar. Tem gente que imita a santidade em cima do altar. Que, para mim, é muito mais grave do que imitar um leão. Entendeu? Então, assim, essa visão de extravagância, para mim, ela vai muito além do cantar louvores. Ela vai no estilo de vida. O que é extravagante hoje? O que seria esse evangelho extravagante? Seria você viver o que não é? Mostrar o que não é? E o pastor Cid colocou. Mostrar o que não é. E também, André, às vezes tudo que é novo pode ser extravagante, talvez, por uma geração. Que, de fato, no Brasil, quando, vamos dizer assim, esse movimento do louvor extravagante ou espantâneo chegou, embora foi capitaneado por pessoas não necessariamente jovens, os adeptos, em sua grande maioria, aos cultos e encontros onde isso era largamente, vamos dizer, cultuado de maneira extravagante, espontânea, como queira, eram de jovens. Os adeptos, de fato, desse grande movimento eram jovens. Isso tem a ver, de fato, com a maneira das pessoas se expressarem. Assim como antes extravagante era uma dança dessas de salão, hoje extravagante, o extravagante de hoje, antes, não era nem ponderado, pensado, porque hoje uma dança dessa de salão é uma coisa tão normal. Mas antes era um negócio, ó, mundo de ponto. Hoje, o funk, meu Deus, bota isso no bolso de longe. Será que isso tem mais a ver também com geração, com novidade? Vamos falar também das extravagâncias. Foi falado aqui, grandes avivalistas. Mas essa extravagância dele permaneceu ou se tornou também um modismo? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero ouvir o Pastor Fredo também. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Segundo bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre uma geração extravagante, iniciando, talvez, acho que em 1990 foi quando, talvez, explodiu no Brasil o movimento. Em 1994, do que nós denominamos, eu não sei nem se é a maneira correta de falar, mas a época do louvor extravagante ou espontâneo. Eu lembro-me até que muitos cantores e participantes que aderiram um pouco a esse movimento gravavam CDs, onde, segundo eles, no meio da gravação, entre uma música e outra, caíam o mover de Deus no estúdio e deixavam gravando tudo. E eles gravavam as orações, as ministrações e línguas e tudo e pegavam e botavam aquilo como uma faixa do CD, da música e publicavam e lançavam aquilo como música. Muitas pessoas não entendiam muito. E eram músicas, às vezes, muito repetitivas. Teve gente que falou, ah, é mantra, não sei o quê, mas era uma frase ou duas e ficava durante 18, 20 minutos, algumas até em CD, como se fosse um momento de administração. Muitas pessoas gostavam, era bom para o momento ou não. Pastor Alfredo, como você enxergou tudo isso? Olha, eu me converti em 1996, eu fui um extravagante, mas não tão tato, não extravazei tanto assim. Não extravazei tanto. Porque, inclusive, eu uma vez, eu me lembro disso, eu tinha uns 4, 5 anos convertido, e eu sempre que eu entrei na igreja, eu queria estar próximo ao altar, não sei porquê, Deus me levou logo para ser diácono, obreiro diácono. E eu cheguei para o meu pastor e perguntei para ele, pastor, está me dando uma vontade aqui de pular, ele pule, ele, e ele, você conhece, o Valmir Coen, cara, né, a raiz assim. Estou extravagante também, estou dando vontade de pular aqui. É, vai ouvindo. Aí eu falei, pastor, estou com vontade de pular, ele, ué, pula, rapaz, eu, novo, 37, 36, 37 anos, eu pulei, me dá vontade de pular, pulei, depois eu falei assim, meu Deus, por que que eu fiz isso? Onde está o Espírito de Deus, a liberdade. Se nós pararmos para analisar algumas coisas bíblicas de acordo com a presença de Deus, Davi foi extravagante. Quando a arca entra, para ele tomar a arca, Davi fez o striptease santo. Poxa, aquilo ali é extravazar. Quem vai fazer isso na igreja? Você vai fazer isso na igreja hoje? Quem vai fazer? Mas Davi fez, e no meio do povo, ao ponto de Mikal o chamar de vadio. Então, o que eles, é questão de análise. Por exemplo, se um jovem lá, recém-convertido, nunca sentiu a presença de Deus, o cara começar a ficar louco, tirar a roupa, a camisa, eu falei, peraí, 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 pastor, mas eu li na Bíblia, Davi fez, olha só, mas você está na igreja, aqui tem pessoas que não vão entender. É questão de bom senso, é questão, como você falou, também cultural, é uma questão também cultural. Agora, depois de uma certa idade, eu já não me sinto bem nem por lá, mas eu é, porque na verdade, eu fui em show de Lula Santos, eu fui em show do Tim Maia, eu fui em show do Ivan Lins, poxa, meu irmão, fui em show na ponteosa, por que que para Jesus não posso fazer o mesmo? Inclusive, tem pastores que sugerem essa extravagança dentro dos cultos e acabam depois não achando o resultado legal, porque, eu já ouvi várias vezes, por que que vocês... O papo está no grito, por que não grita na igreja? Quando deram no do mundo, vocês estavam lá pulando lá para o cantor famoso, agora para Jesus, nem bater palma vocês batem. Está sugestionando algo mais extravagante. Então, eu penso dessa maneira, onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Deixa eu levantar um ponto, que acho que... Agora, hoje, eu já não tenho... Sabe para me concluir uma coisa bem rápida? Agora, o mais importante de tudo isso, para nós termos certeza que é o domínio do Espírito de Deus, é que quando vira do louvor, isso é o louvor halal, o nome disso, esse louvor extravagante, chama-se louvor halal, pode pesquisar, louvor halal, é, bota para fora tudo, pula, dança, entendeu? Quer se jogar no zão, rola, halal. Agora, quando eu caio na adoração, meu irmão, aí eu quero ver se você está no Espírito de verdade. Caiu na adoração, meu irmão, e até não mudança. Dois pontos interessantes que o pastor Alfredo tocou e acho interessante para guiar esse nosso segundo bloco. Primeiro, ele falou, talvez do que aconteceu com ele, um exemplo próprio, onde ele estava no culto e falou, eu estou com vontade de pular, me dê vontade. Eu quero tocar um pouco nisso, porque eu acho bonito isso, mas até que ponto, e quem sou eu para querer limitar as coisas de Deus e como Deus trabalha no meio do povo? Até que ponto é perigoso a gente pensar que eu tenho que fazer na igreja o que me dá vontade? Porque teve um pouco disso também. Se permita, querido, se Deus está tocando, está no teu espírito ou na tua alma, que seja, bota para fora, extravasse, se você quer rolar e tudo. Até que ponto é ordeiro e é interessante em qualquer momento, ou num momento até de extravasar, a pessoa fazer o que ela sente vontade. Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu queria tocar, só para a gente não esquecer, ele usou o exemplo de Davi e tudo, que foi, de fato, uma questão que ele pegou e extravasou na hora. E talvez hoje não seria muito bem visto por um jovem, ainda mais quando citasse isso. Primeiro, o que eu quero levantar é, o jovem faria isso porque ele viu o que Davi fez, então ele vê permissividade na Bíblia. Davi não viu isso em nenhum lugar, foi algo, de fato, espontâneo. Até que ponto o que a gente chama de extravagante espontâneo não é extravagante espontâneo, são repetições de, porque, assim, será que todos vão ter a mesma reação? André, eu entendo isso aí. E aquilo, talvez na Bíblia a gente não viu, Davi fez e olha que ele era o rei, como se fosse o pastor Lida hoje. Exatamente. A gente não vai relar na Bíblia o que outras pessoas fizeram, ficou só nele, porque foi uma coisa própria do que ele sentiu na hora e ele fez na hora, porque foi uma... Aí eu vejo, é de Deus, é para ele, para aquela pessoa naquele momento. Até que ponto isso pode ou deve se tornar coletivo? André, eu entendo que você sempre foi uma... Eu vou fazer o que me der vontade, Davi fez aquilo, o pastor fez aquilo, eu vou fazer o que eu quero. O pastor falou aqui uma frase que não pode ser isolada, onde há o Espírito de Deus a liberdade, mas temos que tomar muito cuidado com isso. A liberdade, Paulo disse assim, ó, se... Que tipo de liberdade dá para a administração? É, o Evangelho, se você vive a graça, você é livre, mas ele disse, mas não é livre para pecar. Então, a gente tem que entender que a liberdade também tem limites. A Bíblia dá limites à liberdade. Paulo disse, você é livre, mas não para pecar. Por exemplo, Davi dançou, e aí todo mundo vai vomitar Davi, mas a Bíblia fala de um jovem chamado Estevão, que foi para a Praça Pública pregar o Evangelho, e ao pregar, ah, os judaizantes ali não suportaram a palavra, e diz que Estevão foi apedrejado. Será que tem alguém que está afim também de imitar Estevão e ser apedrejado? Porque também ele foi ali pelo Evangelho. Será que alguém quer ir para algum país islâmico, algum país que é proibido pregar em Praça Pública para ser apedrejado? Então, eu penso assim, Davi dançou, Davi Mikau foi lá e criticou, mas a doutrina, a liturgia do culto é estabelecida pela palavra de Deus por Paulo. As cartas, epístolas de Paulo, são epístolas de doutrinamento para a Igreja contemporânea. Então, aqui diz assim, olha, essa coisa assim, onde há o Espírito de Deus há liberdade, mas aqui diz assim, olha, olha, porque todos podereis profetizar a cada um por sua vez, não é todo mundo ao mesmo tempo, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Mas isso é no culto, isso não é do louvor. Não, só um minutinho. Pois os espíritos, e o espírito aqui com é pequeno, subentende-se o espírito da pessoa, não é o Espírito Santo. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O meu medo é essa histeria coletiva de espiritualizar um emocionalismo coletivo e tentar espiritualizar isso aí e dizer assim, não, o Espírito Santo me tomou aqui, eu imitei leão, eu fiz isso. E aí é uma contradição bíblica, porque eu tenho noção daquilo... Eu posso até ficar com vontade de pular, dá vontade de pular, dá vontade... Tudo bem, o louvor está me levando para isso, mas eu não posso espiritualizar essa minha ação como se eu tivesse possuído a ponto de não ter controle das minhas faculdades mentais. Esse que é o perigo que a gente não... O telespectador em casa aprenda isso, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O que eu acho interessante é só uma... Porque a gente pegou transliterações bíblicas e inserimos isso em nossas nomenclaturas denominacionais. Por exemplo, a gente olha culto escrito na Bíblia e automaticamente associa isso à reunião que nós fazemos de sete e meia às dez na igreja. E, na verdade, a palavra culto, no original, é latréia, que significa serviço, é o teu serviço, que pode se resumir a uma reunião como pode se resumir ao serviço à minha vida pessoal. As avisos que as igrejas naquela época não se reuniam dentro de um tempo. Não se reuniam porque não tinham essa peça, eram casas, não era um tempo. A igreja foi inaugurada dentro de um cenáculo, não foi numa casa. A palavra igreja foi institucionalizada, na verdade... Mas acho que todos nós concordamos que quando a Bíblia fala, em algum sentido, culto, ela não está falando da nossa reunião de hora... Isso, de ordenadinha, como fazer dízimo, agora é tal coisa. Isso depois pela necessidade de organização. E em alguns locais ficou... Perfeito, perfeito. O que a gente precisa entender, desculpa, só para... O que a gente precisa analisar é capturar nas Escrituras respostas para o que a gente está debatendo aqui. Ele levantou um aspecto muito interessante, que foi a questão dos Salmos, que não é um livro de mensagens, é um livro de cânticos. Todo livro de Salmos são cânticos. Que tipo de cânticos? Daquilo que eles estavam vivendo. Por isso que ele citou uma expressão no hebraico de louvor, como tem diversos. Por exemplo, Salmos 50, há uma expressão de louvor que é diferente de todos os outros, que é só para louvor com instrumentos. E aí ele fala de vários instrumentos adorando ao Senhor. Então, ali tinha a forma como eles se expressavam. Agradecimento, enfim. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo fala que para mim é uma receita de bolo. Ele diz assim, Não vos embriagueis com o vinho, que tem dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele fala como? Com salmos, cânticos espirituais, hinos, ações de graças e submetendo-nos aos outros com amor, enfim. A gente precisa entender o que é cada coisa dessa para encaixar no que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, ele fala cânticos espirituais. O que é isso? São o nosso momento, por exemplo, na hora da ceia, isso é um cântico espiritual, mas não seria um salmo? O que seria cada elemento desse para a gente poder entrar nessa questão da adoração extravagante? Eu vou até além disso, porque assim, a gente está falando um pouco até mais o que talvez dá rixa ou as pessoas não vêm vendendo a igreja, são as expressões físicas ou como a pessoa expressa ou dá vazão àquilo. A minha pergunta, na verdade, é além, eu acho que você pode dar vazão a algo espiritual e você tem através de dons e outras coisas, num culto de reteté, por exemplo, que você vê muita coisa, mas às vezes a pessoa, de alguma maneira, está dando vazão e você vê que é o Espírito Santo. Às vezes você vê que a pessoa é meninista e é exagero. Quando eu vou um pouco para as expressões do que a gente costuma ver em cultos de louvor extravagantes, a minha pergunta é a seguinte, eu vejo muitas expressões, aquilo que o pastor Silas falou, André, a pessoa quer pular, mas não é o Espírito Santo que fez você pular, é aquilo. Poxa, eu estou com vontade. É uma coisa da minha alma. A minha pergunta é, é errado a gente dar vazão para uma expressão almática? Querido, eu estou a fim de ficar ajoelhado, andar ajoelhado, não sei. Eu creio que não. Por que me deu essa vontade? Porque eu vejo muito esse tipo de expressão, talvez no que a gente chama de extravagante, a pessoa dá um pouco mais de vazão para um sentimento da alma, não necessariamente só do Espírito. Porque do Espírito a gente, enfim, claro, a pessoa não pode ficar em transe, sair, o Espírito profeta está de acordo com o controle do profeta, a sua vontade. Mas a questão é, às vezes a pessoa quer extravasar a alma dela. Eu estou com vontade, ele quer pular, eu estou com vontade de sair andando de joelho aqui. E as pessoas, durante esse louvor que era permitido isso, faziam isso. E isso era muito mal visto. A minha pergunta é, como é que vocês veem essa questão da extravasar? O que eu sinto na alma? O que me dá vontade? Se eu estou com vontade aqui de meter minha cara aqui no chão e ficar aqui meia hora gritando o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. É errado a pessoa dar vazão para esse tipo de expressão da alma dela? Para mim, não tem problema nenhum. Para mim, não tem problema nenhum. Inclusive, assim, se a gente for puxar toda essa liturgia de Paulo, que até o pastor Silas muito brilhantemente leu, nos falou, se a gente for puxar para o culto hoje, porque é o culto moderno, o culto moderno não se encaixa. Não se encaixa, sabe por quê? Senão tem que chegar na igreja e falar, vós, mulheres, estejam caladas na congregação. Tem questões de expressões culturais, a gente tem que entender isso. Tem várias coisas que eu faço que não está na Bíblia, aniversariante do mês, aniversariante do mês que você faz, não está na Bíblia, apresentação do visitante não está na Bíblia, entendeu? Então, se a gente for puxar tudo, realmente, realmente não se encaixa. Agora, o fato de expressões, você está falando, que são expressões extravagantes, eu vivi uma coisa uma vez... Você concorda, eu via um pouco disso, em igrejas onde tinha essa aderência à questão de louvores mais extravagantes, se tinha um pouco mais de liberdade durante o culto, da pessoa dar vazão, não apenas para o sentimento do espírito, porque acho que... Quem sou eu para dizer que não é espiritual, muitas dessas coisas que Deus fazia? Mas eu via muitas pessoas dando vazão, porque eu assisti na alma, como falou o pastor ali, eu estou com vontade de pular, então pula. Eu senti que era pouco assim, eu estou com vontade de rolar no chão, querido, então rola, aqui não tem ninguém te julgando. Eu via um pouco disso, essa era um pouco a minha impressão, não sei se vocês concordam com isso. Eu uma vez, a minha família, a gente não tinha igreja ainda, isso tem muitos anos, e nós perdemos a minha avó, que foi a matriarca da família, e eu como trabalhava muito, eu combinei com eles de reunir o povo e levar eles à igreja no domingo. Então eu cheguei na casa da minha irmã, reuni a família e levei eles a uma igreja que é uma igreja que tem o mesmo nome da nossa, o mesmo nome da nossa, e levei. E quando chegou lá, para a minha surpresa, a igreja estava fazendo uma homenagem a uma senhora que era a cara da avó que morreu. Era a cara da avó que morreu, o mesmo biotipo, entendeu? Da nossa, da avó que morreu. Então a família chega ali umas 15 pessoas, quando eles viram aquilo, que era homenagem, desmoronou tudo, porque foi sentado um abraçando no outro e chorando copiosamente. Esse choro, esse choro ali, ele passou a ser extravagante dentro daquela igreja, que era tradicional demais, era tradicional demais. E os membros da igreja ficaram constrangidos com a presença daquele povo chorando no meio da igreja. Então, qual foi o resultado disso? Olha qual foi o resultado disso. O pastor pregou, ele fez o apelo, ninguém levantou para perguntar se nós éramos crentes ou não éramos crentes. Ninguém veio abraçar a minha irmã que estava chorando, ninguém veio oferecer um copo d'água simplesmente porque eles viram alguém que estava numa situação diferente da que eles tinham por habitual. Então, assim, quando chegou em... Houve um certo receio de aproximação. Houve um certo receio, houve um bloqueio, houve um bloqueio, simplesmente que o povo estava chorando demais e a mensagem não era para choro naquele dia. Naquele dia, eu pedi perdão à família por ter levado eles naquela igreja. Então, assim, aí você está dizendo de momentos de expressão da alma. Da vazão da expressão da alma. Que é isso. É algo que se a pessoa está num ambiente propício para isso, num ambiente onde isso é aceito, ele vai se sentir muito bem. Agora, se ele estiver em um ambiente onde isso não é habitual, ele vai se sentir excluído. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Que eu acho que vale a pena também a gente tocar, vamos lá, de fato, o que é extravagante e depois a gente entra um pouco sobre a geração de extravagâncias um pouco também que a gente tem hoje. Porque muitas pessoas entendem que aquele movimento que pode ter sido, de fato, de Deus e foi do Espírito Santo e tudo, de dar expressões da alma ou até do Espírito mesmo, se passou um pouco. Hoje a gente não vê tanto disso, mas nós vemos pessoas que querem continuar chamando a atenção. Muitas pessoas entendiam que aquilo era uma expressão de alarde, de chamar a atenção de quem está fora, de ter os olhos voltados para si. E hoje, nós temos uma geração, uma igreja que a gente é provocado a fazer loucuras, a chamar a atenção do mundo para a gente. Vocês entendem que isso pode ser, é aceito, é interessante para a igreja ter expressões de música, de festividades e de outras coisas mais que chamem a atenção de todos. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não, sai daí o Antenados, volta já, já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. A gente iniciou falando um pouco sobre louvor, estilo extravagante, eu quero falar um pouco sobre extravagâncias agora. Será que a gente também, e isso talvez não tenha nenhuma ligação direta com o que a gente chama de louvor, adoração espontânea, mas é extravagância talvez de que jovens e pessoas, gerações de hoje, como é dentro da igreja. Mas antes disso, mostrar aqui, o pastor Marcos vai falar um pouquinho mais sobre preparar aí o caminho, essa conferência, pastor. Quando é que vai ser? Isso. Três e quatro de agora, de junho. Agora, próximo final de semana, vai estar acontecendo uma conferência, preparar o caminho, a conferência da Rede Estilo Livre, que é a Rede de Jovens da Comunidade Evangélica de Honório Gurgel, onde vai estar lá com a gente Duany Roberts, que é um americano envolvido com movimento de desenvolvimento de oração, baseado no modelo que era o Tabernáculo de Davi. Tem a Laura Soguelis e vai estar a gente lá, a equipe Voz e Trovões, Fábio Coelho, Marcos Felipe. Queria convidar todos que estão assistindo a estar com a gente lá, sexta e sábado, Comunidade Honório Gurgel. Tá certo. Obrigado, pastor, pela sua participação. Acho que o pastor Alfredo e o pastor Cis queriam pontuar alguma coisa sobre o que a gente falou. No último sentido de, errado, você dar vazão a expressões da alma e de sentimentos, como você deu no culto lá pulando. E antes de mais nada, não que eu não corrigi o meu amigo, mas a igreja do Senhor começou a tornar o Pedro e o Salomão, tá? De senacos reunidos para serem batizados, para ficarem cheios do poder. Mas vamos lá. Ele foi te provocando. Se eu estava olhando para cá, ele foi te provocando. Mas vamos lá. O que eu acho? O que eu acho? Eu acho o seguinte. Preste atenção. Eu até falei ainda há pouco no intervalo. Serveu o Senhor com abundância, né? De alegria. De repente, um pouco de alegria em mim, que já estão no estado superalegre, é muita alegria. Mas para aquele cara que não tem nenhuma, recebe uma dose, né? Do espírito, do fruto do espírito, da alegria, o cara pode fazer coisas que nós não imaginamos. Você está entendendo? Você quer ver uma situação que leva uma conta... Mas se fugir o controle um pouco, fica esquisito, porque não pode fugir... O controle depende do ambiente. Olha, exatamente. Olha uma situação... Pois é, então não tem Espírito Santo, é o ambiente que controla. Não, é o pandeiro. É o pandeiro, é o teclado. Não, 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 não. Se você está no ambiente tradicional... André, pode ser fruto. Se você está no ambiente tradicional, a glória é fugir o controle. A grande sacada no que nós estamos falando é o ritmo. Aí entra o ritmo de santidade, entra o ritmo do mundo. Eu desfilei a escola de samba antes de eu me converter. Meu irmão, quando você na avenida passava em frente a bateria... Ah, não tem como, não tem como, né? Não tem como. O cara que não samba, samba, parceiro. O cara que não fala um palavrãozinho no samba de futebol é duro. Então, você está sendo assim. É muito interessante. Você tem a tua igrejinha ali com aquele louvozinho. Uma pia de molda. Aquele louvozinho ali tradicional, gostoso, você está acostumado, glória a Deus. Mas você vai na outra igreja com louvor, arrebenta, meu irmão. Você não consegue ficar parado. É diferente, claro. Não consegue, claro, claro. O que eu acho interessante é que a gente está... E não é errado. Isso não pode se envolver com o ambiente. Agora, eu não posso ajudar. Mas isso aí é a questão emocional de cada indivíduo. Somos seres emocionais. Temos um bom senso. E não temos como abrir mão disso. Você chora vendo um filme. Não temos como abrir isso. Você se alegra vendo um filme. Você ri. Agora, o que eu não posso é espiritualizar e colocar, transcender uma questão emocionalista e espiritualizar, porque Paulo deixa bem claro o aspecto do nosso culto. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Que é o serviço inteligente. Perdão, se jogar num palco e imitar leão não tem racionalidade nenhuma nisso. Isso não é racional. A Bíblia diz que o espírito profeta é sujeito ao profeta. Ela fez aquilo ali. Isso não é racional. Por quê? As pessoas confundem sobrenaturalidade. O culto, ele é sobrenatural. Ele é transcendental. Legal. A ligação do meu espírito com o Espírito de Deus. Mas o culto não é irracional. Por que você fez isso? Eu não sei, cara. Eu não sabia. E aí, todo mundo faz o que quer. Todo mundo se joga no chão. Todo mundo... Paulo diz que a gente tem que fazer as coisas com ordem e decência. Aquilo que edifica. Eu entendo que, por exemplo, se eu for na África, vai ter um culto africano. Que a minha cultura ocidental, ou o que seja, eu vou entender que aquilo ali é extravagante para mim. Mas para eles não é. Até aí tudo bem. Uma questão cultural e geográfica. Mas quando eu trago isso para o Brasil e tento colocar uma cultura africana dentro de um culto brasileiro, eu vou trazer, vou rotular esse culto de um culto extravagante. Extravagância é extremismo. E nós temos que ficar no bom senso. Jesus chamou a gente para o meio. Então, eu entendo que... Seguinte, algumas expressões emocionais, elas se adequam, elas são aceitas no culto e outras não. Porque, pelo que eu entendi, por exemplo, tem um cidadão que ele reage rindo, tem o outro que reage chorando. As duas são expressões emocionais. As duas são expressões emocionais. Só que, se o cara rir, embora ele esteja fazendo exatamente o mesmo que o outro está chorando, o choro você aceita, o riso você não aceita. Porque acaba não se adequando ao seu modelo de culto. Ao seu modelo, o modelo que você criou. Porque, na verdade, os dois, embora sejam parecidamente diferentes, eles são iguais. Que eles estão expressando emoção, só que de uma forma diferente, pessoal. Um está rindo e o outro está chorando. Só que no culto, no modelo de culto que você criou, você só aceita um lado. Você só aceita o choro. Então, é o mesmo caso, assim, para explicar melhor. Você tem aqui um tradicional e um pentencostal. Um glória aqui do lado pentencostal, ele é normal. Agora, um glória aqui do lado tradicional, ele vai alarmar todo mundo e ele vai passar a ser extravagante. Entendeu? Então, assim, não. É muito do ambiente. É muito do ambiente. Pode ser também. É muito do ambiente. A gente está vendo casos isolados, mas pode ser também. Essa questão da racionalidade. Mas imitar a leite no palco não tem nada. Não, não é. Isso que é o ponto. Essa questão da racionalidade. O que é racional para quem, né? Isso foi lá na AdMap. Racional para os homens ou racional para Deus, né? De acordo com o serviço que ele está falando, traduzindo, né? Que ele fala de culto racional. Ele está falando de um serviço inteligente, né? Ele fala de um serviço lógico, né? Mas essa inteligência é baseada na inteligência de quem? Para os homens entenderem ou baseada na inteligência de Deus? Porque quando a gente entra nesse aspecto, aquilo que é para Deus sábio, para nós é loucura, porque, por exemplo, na inauguração do templo de Salomão, a nuvem cobriu todo o ambiente e os sacerdotes todos foram para o chão, cara. Olha só. Não conseguiram ficar de pé. A gente precisa entender que nesse ambiente de música, de adoração, quando você vê as descrições bíblicas de como os céus se comportam perante a música, a gente vai ver a glória de Deus afetando aqueles que estão cantando nos céus. No nosso caso, nós estamos aqui debatendo música sem sermos afetados pela glória de Deus. Não, não vou lá, né? Não, eu concordo, mas assim, eu sou um conciliador, vocês sabem, concordando ou discordando de algumas coisas, eu sempre gosto de conciliar, eu gosto de ser um conciliador porque eu sou um mediador de um debate. Mas uma coisa, de fato... Não, não, é, eu estou no meio, né? Aqui não tem alguém mais aqui, eu sou mediador, estou de lado do muro, outro outro. Mas é uma grande questão, assim, por mais que, quando eu vi o que o Pastor Cílio se referiu, me causou estranheza, eu tenho que concordar também com a ponderação dos pastores quando ele vem trazendo o seguinte, André, vamos lá, eu me reporto ao último culto que teve na igreja agora, o Silmar Coelho, minha irmã, ele falou coisa que nem num programa, porque era um culto voltado para casais, que nem num programa que tem o Serginho Grosso que fala de sexo, a mulher é tão aberta e às vezes desbocada, e todo mundo riu e aceitou muito bem, por quê? Porque aquele ambiente, as pessoas estavam ali, estavam preparadas para isso. De fato, todas as pessoas, e isso também não é errado, que falaram mal, por exemplo, da Ana Paula Valadão imitando o Leão, viram na internet, não estavam lá. A gente também tem que entender, é que nem um cara ver um... Se eu filmasse o que o Silmar falou no púlpito e botasse na internet, meu irmão, num púlpito de igreja... Mas ali, André, é um workshop, André, ali é uma palestra. Mas a gente tem que entender o seguinte, não, não, o que eu quero levantar é... Eu creio que eu estou com a resposta para vocês. Mas o que que estava... Eu, de fato, não lembro que tipo de culto era aquele da Ana Paula... Eu não lembro. Talvez pode acontecer... Mas a Ana Paula Valadão já é reincidente, já teve outras coisas ali de profecia. Não, 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 mas a minha questão não é nem essa, a minha questão não é nem essa, se é reincidente ou não. Se, de fato, a gente não estava na vivência entendendo o que aconteceu naquele momento. Para aquilo acontecer, a maioria das pessoas que falam mal não estava no dia. Eu estava lá, pessoal, eu não estava no ambiente. Já não conto que alguém caiu, que o Paixão tocou e alguém caiu? Eu já vi Benihim tocar e já vi cara imitando, já vi cara de verdade. Não, não, meu irmão. Na Donabia, eu vi que eu ia dominar um atrás do outro. E eu falava muito mal, aí quando eu fui ver o cara pessoalmente, e não vou falar tão mal, por quê? Porque tu viu alguma seriedade, alguns pessoas... Aí foi. Eu falei, pessoal, já vi também ele fazendo coisa absurda. Cara, já tive ambiente que fomos afetados de uma forma. Na Assembleia de Deus, em Manaus, no Amazonas, passou o Jonatas Câmara, era o meu tio que sediou o evento. Tinha uma família que não era cristã, porque as pessoas entendiam, viam ele pela mídia e ele cura, e iam pela questão diária. Vai ser curado e Deus usava, de fato. Uma menina que era cega de nascência, nunca tinha visto na vida nada, abriu o olho dela do meu lado. Ela teve uma reação tão maluca que os pastores seguravam ela e começavam a expulsar demônio dela. Por quê? Porque depois o cara chegou lá e ela subiu no pulo e falou assim, ué, ela nasceu cega, pela primeira vez ela abre, era um púlpito com um coral de mil vozes, todo mundo de branco. Imagina, ela nunca viu nada, e uma multidão de umas 100 mil pessoas. Primeira vez que ela abre o olho, ela vê uma multidão de todo mundo vestido de branco e 100 mil pessoas. A menina endoidou, os pastores saem, saem expulsando, 10 minutos tentando expulsar. Quando ela conseguiu se controlar, o pai dela falou, gente, é a primeira vez que ela vê. Então, às vezes, também, quando a gente lidar com coisas novas, sendo da parte de Deus ou da parte física ou alma, como é que a gente controla um pouco isso? Essa é a discussão. A resposta é um bate-me. Eu acho que a questão é aquela. Ambiente também. É muito ambiente mesmo, de fato. Eu estou com a resposta para você. De tudo que você está falando. Mas eu já respondi tudo, não? Eu ia para vários lugares do Brasil, pela Adonai, para você aprender. Você vai aprender comigo. Você me batendo. Está me batendo. Eu ia para vários lugares do Brasil. Gente, isso aqui é só o nome. Depois a gente rirre tudo. Eu ia para vários seminários da Adonai pelo Brasil. E Deus sempre me usou em batismo no Espírito Santo. E quando eu chegava, cada pessoa faz um relatório do seminário. Agora, Deus, hoje a minha igreja tradicional foi batizada no Espírito Santo. O amigo nosso, não vou citar o nome, ele chegava, e o seminário, um montão de menininhos, crentes, igreja, não vou falar também não, entendeu? Aí ele, menininho, isso aqui. Rapaz, não brinca com aquelas coisas de Deus, que um dia você vai ser pego pelo Senhor. Alfredo, me admira você, você é crente novo, tem três anos de crente, Deus já está te usando assim, eu sou crente. Irmão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus usa o que ele quer, né? Você que tem que ser usado, ele usa o que ele quer. Vai ouvindo. Ah, como é? Romanos 12? Romanos 12. Vou voltar, guarda isso. Versículo 1. Serviu ao Senhor, como é? Apresentar o vosso corpo? Apresentar o vosso corpo. No teu ponto de vista de leitor, no meu, de quem viveu no Espiritismo, é outro. Porque no Espiritismo, o demônio toma a casa espiritual do cara, tira a razão e fala o que ele quer. Aí você está falando de Espiritismo. Aí é possessão demoníaca. O Espírito Santo possui? Deixa eu falar. Ele vai acabar. Se o Espírito Santo for uma possessão... Deixa eu te falar. Razão. Eu vou embora. O Espírito demoníaco toma a razão natural do homem e passa a usar. É o Espírito do homem para ele falar o que ele quer. Quando eu leio essa passagem, para mim, o Senhor falou assim, você está vendo aí? Servir a mim em Espírito com sacrifício vivo é na tua razão. Não como você via lá no Espiritismo um Espírito violentar a casa espiritual da pessoa. Eu pregando numa igreja tradicional isso, o pastor velho falou, meu amigo, eu nunca tinha ouvido isso, que eu nunca soube disso. Então, palavra de Deus é questão de quem conhece e quem viveu e quem aprende. Agora eu vou te... Não, agora vai... Agora vai a resposta. Esse amigo da Donep, que malhava quando eu via pessoas baseadas no Espírito Santo, ele foi para a anunção de Toronto, no Canadá. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Era aquela moleque, inclusive, que o Beninim foi batista... Isso, meu irmão, quando ele entrou no ginásio, ele foi jogado de joelho no chão. A anunção era violenta. Ninguém andava de pé. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? O que é isso? É o leão, parceiro. O cara andou no gigatinho. Não, mas você não tem nada, não. Pelo amor de Deus. Isso não é um leão? Calma aí. Não pode ser um leão? O cara escapazou, meu irmão. E foi batizado. E pensou de criticar ele. Deixa o chá que a gente já estourou. Vamos para o rápido break, mas... E aí? E a gente vai ponderando no último. Pode ser chamado de leão. Davi, quando fez aquilo, fez racionalmente tirar a roupa? Eu vou para a réplica. Como é que eu vou para? Mas vamos para o break. Daqui a pouco a gente volta e a gente falou um pouco do ambiente. Falou que a gente também tem que entender quem está lá. Claro que muitos do que falam mal vê pela internet. Não entende, não sente o momento. O que que é que podia acontecer ali, de fato. A gente tem que também entender e levar isso em volta. A gente acabou só ficando nesse tema, né? Eu ia falar sobre as extravagâncias, mas... Mas tem que falar do paletó aí que o pessoal usa. Pois é. Do louvor extravagânico. Eu ia precisar para as extravagâncias do evangelho. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já, já. Está extravagante o negócio. Está nervoso hoje. Está muito bom. O Antenados na geral. Na verdade, esse programa, o foco dele era para a gente falar... Não de um evangelho extravagante, mas das extravagâncias do evangelho. Mas eu vou deixar isso para um segundo programa, porque eu acho que está interessante. E eu acho que estamos todos em concordância. Na verdade, o que a gente, às vezes, está pontuando e discorda são dos exageros. Porque eu acho que tantos os que defendem uma maneira de se pensar em outra, vê exagero. E, às vezes, a gente gosta de focar no exagero, né? Porque quando vê um monte de gente adorando a Deus e cantando e tudo. Tem um cara diferente de tudo, pulando de cabeça para baixo, rodopiando. Diga-se de passar. Já fui no culto que eu vi um cara plantar bananeira e o cara ficou 45 minutos. Coquinho no chão, assim. Depois, fala assim, acabou o cara. Que é uma coisa interessante. E falando em línguas e tudo. E depois, tu chega, parecia que ele estava fora de si. Porque eu falava assim, planta bananeira aí. O cara não conseguia. Então, assim, o cara ficou 45 minutos, retinho. Tem filmado isso. Depois eu mostro para vocês. Todos nós já tivemos experiência que a gente fala, tudo bem. Nosso debate está o espírito do profeta, as regras do profeta. Mas tem coisas que a gente vê que Deus faz. Como é que explica? Só que é aquilo também que a gente está falando no intervalo. Às vezes, como avivamentos e alguns movimentos que Deus quer para edificar, são esporádicos. São para aquele momento, para aquele local, para aquele povo. Não se deve adaptar. Entendo eu. Adaptar. A não ser que isso venha e não seja só um movimento, um modismo ou algo esporádico. Por exemplo, o movimento pentecostal. Quando chegou, todo mundo. Isso é modismo, falando isso. E ficou. Tanto que uns vêm e vão e... André, eu entendo que a adoração a Deus, ela não precisa de adereços. Acho que a adoração... O avivamento... Não, todos concordam. Pentecostal até o tutano, meu irmão. Eu entendo que o louvor, a adoração... Gosto de um pandeiro. É, a nossa igreja, a gente tem lá, o louvor tem bateria. Tem momento que a gente, o louvor às vezes flui, fica aquela... Voltamos naquela mesma letra, quando, né... Alguns louvores que às vezes o pessoal chama de mantra, eu não vejo como mantra. Eu vejo que são louvores de toca. Eu, pela misericórdia de Deus, eu cantei escudo na praça pública por toda a minha vida. O cara foi lá, ajoelhou, aceitou Jesus. Foi lá na hora, quando eu abri meus olhos, o cara estava lá. Pastor, eu quero aceitar Jesus, isso na praça pública. Eu nunca vi isso na minha vida, lá em... Que paciência. É, é extravagante. Eu entendo que o louvor, o louvor, ele tem que edificar, ele tem que fluir. Então, a questão, por exemplo, quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, será que ele foi pulando, ele foi dando cambalhota, salto mortal para entregar o recado de Deus? O problema é que a pessoa vai te entregar uma água da parte de Deus, ele faz uma pirula. Eis por quanto eu te digo. Oi, dá uma pirueta e volta. Dá uma sapateada. Fala aquilo que Deus mandou falar, precisa trazer esse adereço, esse enfeita pavão todo. Esse que é o exagero, essa extravagância é ruim. É por isso que o pessoal sabe fazer isso nas igrejas, mas não sabe fazer no ambiente de trabalho, porque ele criou toda uma moldura, que depois ele não molda. No trabalho, por exemplo, no ambiente de trabalho, ele não vai fazer. Porque ele precisa desses adereços antes, pular, bater papel. E eu penso assim, os jovens da minha igreja, eu sempre falo com eles, olha pessoal... Não é espontâneo nesse sentido. Olha, quando às vezes vem pastores que trabalham com esse avivamento, trabalham com esse movimento, também na minha igreja a gente é bem eclético, a gente canta indo da harpa, canta Fernandinho, canta Livros para Adorar. Eu entendo que Deus trabalha, na multiforma de Deus tem que ter liberdade. Agora, eu penso o seguinte, depois que os jovens, eu falo sempre eles, olha, não adianta vocês ficaram aqui chorando, caindo no chão, se ajoelhando, fazendo tudo isso e depois não haver modificação no caráter, o caráter cristão de vocês não melhoraram. Continuarem com as mesmas práticas, continuarem com os mesmos erros, continuarem sem vir para a escola dominical, continuarem sem obedecer pai e mãe em casa, continuarem sem arrumar a cama, sem lavar uma louça, continuarem com os mesmos defeitos. Então, ah, eu senti uma presença transcendental, uma coisa que eu nunca senti e não sei o quê, sai dali e continua a mesma coisa. Eu acho que tem que haver modificação, o louvor liberta. Fala em línguas, o cara fala em línguas e tudo, e volta a mesma coisa. Aí que eu falo que é emocionalismo, eu só vou acreditar que é espiritual quando eu ver mudanças espirituais em vocês. Agora, vocês choram aqui, vocês se jogam no chão e tal, vai valer a pena e tal, e chora e depois sai dali, continua no hino na escola dominical, chega atrasado no culto, arruma problema. Então, cadê a mudança que o louvor tem que libertar aquela vida? Eu não sou contra esse movimento, eu sou contra os exageros da extravagância, onde não há modificação, porque é a palavra que liberta. É que, na verdade, e eu acho assim, que a nomenclatura em si só, ela deu uma conotação negativa para aquilo que Deus fez. Conheci, louvor extravagante, né? Porque aqueles que viam negativamente, deram o nome, né? Era muito espontâneo, aí veio extravagante. Só que extravagância na língua portuguesa, de alguma maneira, é aquilo, é extremismo, é exagero, você, já pelo nome, você, eu lembro, era a época da Assembleia, deu de célula, quando chegou célula, meu Deus, já deu, não, aqui a gente não tem célula, aqui a gente tem núcleo missionário, aqui a gente tem grupo feminino, aqui é a mesma coisa, pequenos grupos, aí pode, mas não pode ter célula. Ponto de pregação. É, a gente é muito preso, a gente é muito preso também na nomenclatura, então acho que, só para eu falar louvor extravagante, a gente já, já se arma todo e quando vai vir, de alguma forma, tem também exagero, como tem no culto pentecostal. A gente só tem que entender o seguinte, foi pontual, é para permanência, é para edificar, eu lembro de cultos que eu fui de adoração espontânea, que começou e teve o mover de Deus mesmo, e aí, não, assim, aí começaram a cantar e cantou, cantou e era mesmo, e repetia e não teve pregação, foi só aquilo, mas foi um negócio, aí eu falei assim, poxa, eu vou de novo amanhã, de novo amanhã, eu falei, poxa, mas agora eu quero ouvir uma palavra, entende, entende, discernir o que o Espírito está fazendo, o que Deus quer fazer, não pode se tornar, se isso toma lugar de outra coisa, se toma lugar de outra coisa, a pessoa fala, ih, é movimento, é onda, porque não vai tirar onda de pregação. Eu acho que até a questão de como você lidar isso com sabedoria, líderes que lidaram com essas situações, não tiveram, em alguns lugares, alguma sabedoria para lidar com isso, porque às vezes tu ia para o culto, só tinha isso, no outro dia só tinha... Como cultos protocolares também são muito chatos, cultos protocolares são muito chatos. A nossa liturgia, ela é tão forte que ela acabou engessando muito a gente, ela acabou engessando muito a gente. Então, hoje, se a gente tiver uma gotinha que mude algo na nossa liturgia, a gente já se assusta. A igreja se assusta, as pessoas se assustam, começam a fazer estudos, uma série de estudos e não sei o quê. Ah, a nova era está entrando e tal, não sei, sabe? Ah, é extravagância e tal, aí o pessoal reclama. Ah, esse louvor está repetindo muito. Eu não sei, eu abri a Bíblia e encontrei lá, será fim, xizinho, Santo, 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 e 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 então esse é mantra, então esse é mantra também. A gente precisa, sabe? O pessoal ia falar, mas esse é ser a fina, eu sou humano. É, eu sou o santo, eu sou o santo, eu sou o santo, eu sou o santo, 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 santo é o senhor do exército. Nessa aula é um pouco muito aqui, é um pouco apócrifo isso aí. Nessa aula é um maté especial, né? Tem um minuto, é rápida, é rápida, é retórica, né? Depois você vai me pedir perdão, que você já me bateu três vezes aqui. Uma experiência de expulsar o demônio de uma pessoa, ela tem sete demônios, já passou a experiência? Sete demônios, já passou? É muito demônio, né? Sete só? Não, 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 não. Uma pessoa, quando ela liberta, ela tem sete manifestações diferentes de uma só pessoa. Caramba. E é uma farra. Um vem batendo palminha, um vem colando na parede, o outro vem batendo a criança, o outro vem que nem serpente. Aí um rapaz na minha filha falou assim, pastor, que bagunça fez demônio? A igreja não é nossa, troca, vou passar por lá, correr aqui. Falei, calma, rapaz. Mas o rapaz tá certo, ele era o novo convertido. Só pra ficar na ideia, isso. Meu Deus. Pastor, obrigado pela presença de vocês. A gente tem que marcar um novo programa pra falar sobre a extravagância de alguns crentes, que é o contrário. Deixa o menino rodar, irmão. A roupa chama mais atenção do que ele. Deixa. E aí maneirismos e outras coisas, mas pra chamar atenção. Fomos chamados para chamar atenção? Vamos debater isso no próximo Notenados na Geral, futuro sobre isso, tá bom? Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Notenados na Geral. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Notenados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.